50 anos do homem na lua e tem muita polêmica sobre esse assunto porque até hoje tem pessoas que não acreditam e Renato Albani, por exemplo pra mim ninguém foi na lua não até porque é o seguinte, os caras foram uma vez não voltaram nunca mais e falam que a lua se eu vou num lugar e fico comentando desse lugar eu vou voltar lá de alguma maneira é a lua mano não foram, não foram foi uma galera só que foi ou mais gente foi? depois foi não, quem foi, ninguém foi foi só uma galera que foi foi só uns três caras lá tipo, mano, eu fui pra Osasco e voltei sabe assim, tipo, por que o cara não volta? os caras estão comemorando 50 anos sem ir lá é o comemorar o aniversário de um cara e não chamar ele deveria ter ido 50 anos, vamos lá de novo pra comemorar fazer um brincadeira eu acho que é a lua e esdenilmíconos eu acho que o Albani é um forte candidato a acreditar que a terra é plana também? mas já está provado isso que a terra é plana que isso, mano? claro por quem? vocês não estão lendo as notícias? não as mesmas não do www.terraplanices.org.br a gente não está lendo a gente acredita que você acredita que a terra é plana não, eu sou a favor da teoria que a terra é ondulada se você vê a terra, ela é meio assim gente, eu tenho uma teoria que vocês estão fumando maconha não tem outra explicação a terra é ondulada a terra é ondulada o dia eu estava em Perdizes por que meu carro desceu? na ladeira porque ela é ondulada até se ela fosse redonda a gente estaria dando uma volta por que ninguém no Japão hoje está caindo? exato por que as pessoas não caem no Japão? toma a gravidade com o pé e agora, cadê seu Deus? cadê? cadê?